Transmissão ao vivo também para a galera que está no YouTube, nós esperando, tá? Já está começando lá também. Então, hoje temos uma bela live com um convidado fantástico, o André Pegas. André é um ilustre fisioterapeuta e também empresário de sucesso. Então, hoje teremos aqui com ele como falar de vários assuntos, além da parte mais clínica, terapêutica, mas também vamos escutar algumas coisas bem bacanas sobre o trabalho que o André está desenvolvendo utilizando tecnologia e o sucesso que as clínicas tiveram também durante o período da pandemia. Então, bom dia, André. Bom dia. Olá, bom dia, Christian. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você também, que tem o sangue da fisioterapia também na família. É sempre bom a gente estar conversando justamente para isso, para a gente trocar a ideia. E o pessoal que está acompanhando aí, eu acho muito importante a gente conversar sobre os caminhos que a gente tomou durante a pandemia, o que deu certo, o que deu errado, como a gente conseguiu crescer na pandemia, para que isso sirva também de auxílio, de inspiração para todo mundo que possa estar assistindo. Bom dia para todo mundo. Fiquem ligados, porque o André vai dar umas dicas fantásticas. Ele vai apresentar realmente como ele conseguiu fazer, ter resultados muito bons. Mas só me comentem, pessoal, se o áudio está bom, se vocês estão escutando bem, se está tudo certo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Coloquem também na cidade de onde vocês estão acompanhando. André, quando eu tiver comentários no YouTube, eu vou te falar aqui. Caso tenha perguntas, vocês podem colocar tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, que com o André vamos responder. Bom, então, a primeira coisa que eu queria ver contigo, André, é que a pandemia não passou ainda. Na verdade, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, agora estamos em um pico novo, que é pior ainda do que foi o ano passado. E aí, André, tu tem uma franquia, quantas clínicas atualmente estão atuando na franquia? Hoje com 35 clínicas. Uau! O ano passado era menos, acho que eram 25. Entretanto, tu aumentou as clínicas durante o período da pandemia, né? O ano passado a gente estava com 22 clínicas, a gente terminou o ano passado com 32, e em 2021 a gente já subiu para 35. Uau! Fantástico! E aí, me conta um pouquinho, André, na pandemia, tipo, segunda-feira, eu tive o prazer de fazer uma live com o Josimar Müller, ele estava apresentando que ele consegue atender pacientes, mesmo que ele, neste momento, está na Itália, acompanhando a carreira esportiva dos filhos lá na Itália, tá? E aí, a tecnologia, justamente, como elemento fundamental para ele poder ter este acompanhamento que ele tem aqui, de um projeto importante em um hospital e de pacientes também, né? Ok, agora, como ela, que tipo de auxílio tu teve da tecnologia para encarar a pandemia e para ter o resultado que vocês tiveram no ano passado? Legal, assim, na verdade, a tecnologia potencializa, é um potencializador, né? É um catalisador. Então, o que a gente entendeu, né? As pessoas não deixaram de ficar doente no ano passado, né? Elas continuaram doentes, adoecendo da mesma maneira, enfim, isso não mudou. O que foi que mudou? Muitas clínicas fecharam, né? Então, eu costumo dizer assim, muitos pacientes ficaram livres no mercado sem atendimento, porque algumas clínicas optaram em fechar, enfim, cessaram, ou porque acharam que precisava, ou por determinações. Então, essas clínicas fecharam. Nós conseguimos liminares para todas as nossas clínicas permanecerem abertas durante a pandemia o ano passado. E aí, a gente usou a tecnologia de divulgação, divulgação, então, para atrair esse público. Então, a gente atendeu as pessoas que eram os nossos pacientes. A gente conseguiu atrair os pacientes das outras clínicas que estavam sem atendimento para dentro da nossa rede. Então, a gente usou a tecnologia para atrair esse público. Usamos a tecnologia também que nos aproximou do público. Então, a gente tinha contato mais próximo dos pacientes, a gente estava mandando vídeo, estava conversando com os pacientes através do WhatsApp, dando para eles um conforto, uma assistência, fazendo eles se sentirem mais seguros. Então, com isso, a gente conseguiu manter a nossa agenda e multiplicar a nossa rede. E o fato da gente utilizar equipamentos dentro da clínica, tanto equipamentos de gestão, equipamentos, enfim, de controle de agenda de paciente, equipamentos dentro da clínica, que deixam o tratamento mais preciso, mais rápido, que era tudo que os pacientes precisavam durante a pandemia. Um tipo de serviço que tivesse agilidade na melhora deles para que eles saíssem menos vezes de casa até os consultórios para poder se poupar da própria doença. Não era ideal que um paciente ficasse indo na clínica todos os dias para se tratar. Então, um modelo que tirava o paciente de casa apenas duas vezes na semana e com uma eficiência grande no resultado, o paciente, então, em pouco tempo estava reabilitado e voltava a ficar na segurança da casa, porém, próximo da gente. A gente mantinha um contato com esses pacientes frequentemente para que eles ficassem seguros em casa. Então, juntando, somando tudo isso, a gente conseguiu gerar uma experiência, a gente conseguiu gerar para o nosso paciente realmente um modelo de credibilidade e a gente teve um aumento bem grande do número de atendimentos ao longo do ano passado. Fantástico! Então, vocês inovaram também o processo de atendimento para adequar a realidade que a pandemia está como necessidade e tiveram uma demanda que surgiu nova no mercado. antes da live, tu me comentaste uma coisa muito importante sobre o Google e qual é a segunda palavra mais procurada que teve no 2020 aqui no Brasil. Isso assim, a gente está sempre ligado, né? A gente está sempre ligado no que as pessoas estão procurando. Qual a demanda que o meu público tem? Se a gente entender que a gente é um profissional da saúde que vai atender quem chegar, a gente está em desvantagem no mercado. Qual que é a grande vantagem de mercado? É você entender o seu público, entender o que ele precisa, se antecipar aos outros e oferecer para ele um tratamento, uma alternativa para a demanda que ele tem. Então, a gente está constantemente olhando o que as pessoas estão buscando na internet e o ano passado, a segunda maior busca no Google foi dor nas costas. Então, os problemas de coluna, assim, se multiplicaram muito o ano passado, principalmente por questões ergonômicas, né? As pessoas foram para o home office e as casas não são preparadas, não são escritórios, né? Então, a pessoa trabalhava sentada na cadeira da sala, na mesa da sala, no sofá, muitas vezes deitado na cama, com ergonomia ruim. Então, o paciente com dor nas costas aumentou muito, essa demanda aumentou muito, e a gente, com essa estratégia, se antecipou a isso e lançamos para ele, para esse público, uma alternativa de tratamento eficiente e que não tirasse ele de casa todos os dias para não expor ele. E a gente conseguiu atrair bastante para a nossa clínica. Claro que, né, André? Ter uma capacidade de se adaptar a tão rápidas mudanças é o resultado de uma experiência de muito tempo, né? Não é que todo mundo tem esta visão, esta possibilidade de se adaptar tão rápido como vocês fizeram, né? Então, conta um pouquinho a tua trajetória, que acho que é sempre bacana, né? Esta tua história, acho fantástica, né? De escutar todas as vezes, né? A verdadeira jornada do herói aí, a tua, né? Então, assim, a minha jornada profissional, eu tenho certeza que foi muito parecida com a de praticamente todo mundo que está assistindo aqui. Então, assim, não teve nada diferente. Fiz minha faculdade lá com dificuldade, uma faculdade pública, estudante que não tinha dinheiro, igualzinho todo mundo. Me formei, mas eu sempre tive na minha cabeça uma coisa assim, ó, eu queria montar uma clínica que fosse de referência. Ok, então eu sou do interior de São Paulo, vim para o interior do Paraná em busca de um mercado de trabalho melhor. Montamos nossa clínica com muita dificuldade, penamos, sofremos no começo. Mas eu sempre com aquele negócio, eu quero montar um modelo de negócio, uma clínica que seja uma referência. Então, a gente partiu já desse princípio, desse modelo. E como eu sempre trabalhei com coluna, sempre mexi muito com coluna, e a gente acabou aqui nessa região que a gente estava, atendendo pacientes de um raio aí de 250 quilômetros em volta de Cascavel, procuravam a nossa ajuda. E a gente, assim, naquela peleia mesmo, sabe, trabalhando muito, 12, 13 horas por dia, entrava pouco dinheiro, não sobrava muito, o que sobrava a gente reinvestia, fazia curso, comprava livro, enfim, estava naquela vida que todo mundo tem hoje na área da saúde, trabalhando bastante e muitas vezes não ganhando aquilo que gostaria ou que merecia. Então, eu trabalhando com coluna, enfim, fazia os meus tratamentos de coluna, e os outros osteopatas que trabalhavam na clínica também trabalhavam com coluna. Um dia eu sentei com um deles e perguntei, o que você está fazendo com os pacientes de hérnia? Ele falou, ah, eu estou fazendo esse tratamento aqui. Eu falei, nossa, é muito parecido com o meu tratamento. E eu recebo muito convite de paciente para ir atender em outras cidades, né? Pacientes de fora vêm até aqui e sempre falavam para a gente, ah, por que você não vai atender um dia lá na minha cidade? Tem bastante gente que tem problema de coluna lá. Então, a gente sempre teve esse tipo de convite. No começo até a gente ia e tal, mas acabou não indo mais, enfim, ficar viajando não era uma coisa que eu queria. Então, eu falei para eles, vamos criar, então, uma metodologia de tratamento para que a gente possa ensinar esses fisioterapeutas dessas outras cidades a fazer essa metodologia, de maneira que os pacientes não precisem viajar até aqui para se tratar da coluna. Essa era a intenção inicial. Criamos um modelo, testamos esse modelo, a gente viu que ele funcionava. Aí eu falei, pronto, agora a gente está pronto para ensinar isso para os fisioterapeutas dessas outras cidades. E aí a gente acaba com esse problema dos pacientes viajarem até aqui. Comentei isso com um paciente meu, que na época era um empresário, e ele falou para mim, vocês acabaram de criar uma franquia. Eu falei, o quê? Ele falou, isso é uma franquia. Você tem um modelo de negócio que funciona, cria um modelo em volta disso, que contemple gestão, estrutura, tudo isso, o tratamento você tem, isso chama franquia. Aí que a gente foi atrás, foi estudar, foi ver o que era uma franquia. Em 2013, então, a gente abriu a nossa marca, a doutora hérnia, e de 2013 para cá, a gente vem trabalhando em cima do aperfeiçoamento. No começo, a franquia tratava somente hérnia de disco. Hoje a gente trata praticamente todas as patologias de coluna, e a gente conseguiu convênios importantes. Por exemplo, nós temos técnicas na nossa franquia, da Faculdade de Medicina de Harvard, Instituto da Dor, que meu sócio fez uma pós-graduação lá, nós temos a exclusividade de algumas técnicas deles aqui no Brasil. Então, essa franquia hoje está bem completa, em termos de técnica, de estruturação mesmo, de modelo de negócio, e ela consegue dar para o paciente um resultado muito rápido. Então, se você pegar assim, o tratamento conservador de coluna hoje, os mais eficientes giram em torno de 87%, 85% de capacitação em pacientes com hérnia. Dentro do nosso hérnia na franquia hoje, que já passa de 10 mil pacientes, nós temos um índice de capacitação de hérnia de disco de 95,7%. É o maior do mundo, é o mais alto. Então, é um índice muito alto. Então, esse resultado expressivo para o paciente tem ajudado bastante a franquia a crescer, porque os pacientes procuram justamente pelo resultado que tem. Extraordinário. E olha só, né? E nesta tua visão, o que é interessante, que tem muitos dados, como um bom gestor, tu te baseia nos resultados que tu está tendo. Então, é fantástico ver, né? Estes resultados de vocês bem documentados, né? Com um desenvolvimento, com um estudo por trás. E daí, né, André? Sempre tu teve esta visão também de agregar, porque ela traz dados, tecnologia, também a metodologia de trabalhos que vocês estão utilizando. Né, André? Hoje, conta um pouquinho que tecnologia tu usa dentro da tua atividade. Bom, de tecnologia, assim, a tecnologia embarcada dentro do consultório, a gente usa alguns equipamentos, tá? Eletrônicos para tratamento de coluna, porque a tecnologia dá justamente para a gente a precisão e a reprodutividade. Então, eu consigo, por exemplo, fazer um ciclo de 100 trações na coluna do paciente com uma carga de 35 quilos. E repetir os 35 quilos ao longo das 100 vezes. Coisa que, manualmente, a gente nunca ia conseguir fazer. Era um esforço brutal quando não existiam esses equipamentos. A gente não conseguia fazer um tratamento exatamente reprodutível, né? Igualzinho de um paciente para o outro. Então, a tecnologia dá para a gente essa reprodutibilidade. Eu consigo fazer a mesma coisa em todo mundo. Então, me dá mais dados estatísticos mais precisos para poder analisar o meu resultado. A tecnologia, ela brilha os olhos do paciente, porque ele entra numa clínica que não tem uma maca comum, tem uma maca que parece um avião, né? Ele olha e já fala, nossa, que coisa diferente que tem aqui, né? Isso já é um marketing, já, para o próprio paciente, né? Então, essa tecnologia embarcada dentro do consultório. E a tecnologia embarcada fora do consultório, que é tão importante quanto. Que é o modelo de gestão que rege sua clínica, é como sua clínica lembra daquele paciente que terminou um tratamento há seis meses atrás e que tem que entrar em contato com ele novamente para trazer esse paciente para as reavaliações, né? Porque, segundo estudos, 74% das hérnias existe uma origem genética, uma fragilidade genética do disco, que predispõe esse disco de degenerar mais depressa. Se a pessoa tem a fragilidade genética, ela precisa passar por revisões constantes para que a gente mantenha esse disco saudável. E as pessoas gastam dinheiro para atrair os pacientes, porque atrair o paciente novo gasta dinheiro. E ela esquece da venda recorrente. É aquele paciente que já é paciente, que para trazer ele de volta não custa nada, custa uma chamada de WhatsApp, para lembrar, já faz seis meses que você finalizou o tratamento, precisamos fazer as revisões agora. É um paciente totalmente gratuito para você colocar na tua agenda de volta, as pessoas esquecem isso. Então, essa tecnologia, essa estrutura, essa inteligência que fica fora do consultório, que se soma ao resultado do consultório, é que faz o sucesso. Porque um engano muito grande dos profissionais é achar que ser bom é o suficiente. E eu falo assim, hoje em dia, ser bom somente não é o suficiente, porque já tem muita gente boa no mercado. Antigamente, ser bom não diferencia mais, porque já tem muita gente boa no mercado. E vai diferenciar o que você tem além disso. Essa é uma visão que eu tenho. Fantástico. Deixa eu comentar uma coisa aqui, André, sobre este assunto. Nogueira, Valdemar, live maravilhosa. Então, pessoal, compartilhem o link, tanto no YouTube, quanto aqui no Instagram, para os colegas que precisam ouvir o que o André está comentando, que são dicas fantásticas. Então, ali vocês têm o aviãozinho no Instagram, cliquem lá, compartilhem para os colegas que precisam assistir. No YouTube vocês têm o link para compartilhar. recomendo a vocês indicar para colegas, que, sem dúvida, trarão benefício da experiência do André, que tem uma franquia de sucesso. Você tem também uma pontuação importante nesta questão de franquias, André. Eu me lembro que, no ano passado, quando fizemos uma live, antes de fazer a live, você tinha comentado sobre a pontuação que vocês têm com a franquia. A gente sempre faz, a gente estimula os nossos franqueados, a gente dá um estímulo a mais para eles. Então, a gente tem um sistema de pontuação que premia a franquia que se desempenhou melhor no ano. Inclusive, desse ano, terminou agora em fevereiro. Sexta-feira agora, finalizou essa última pontuação nossa. Então, no nosso encontro desse ano, a gente faz a premiação da unidade que teve o melhor desempenho ao longo do ano, porque eu consigo monitorar o desempenho de cada unidade, consigo monitorar o desempenho tanto de venda de tratamento para os pacientes quanto os resultados que essa franquia gera. Então, a gente tem uma nota de corte. Então, ao longo de um ano, a gente recolhe todas as fichas de avaliação inicial e final dos pacientes para fazer o cálculo estatístico e ver se aquela unidade está dentro da nota de corte estatística nossa de capacitação dos pacientes. Então, a gente tem o controle tanto do modelo de negócio, de venda, faturamento, o resultado financeiro da clínica quanto o resultado para os pacientes que são atendidos naquela unidade. Então, a gente tem esse controle. E, porque eu falo, a gente trabalha com duas vertentes. Eu preciso dar retorno financeiro para o dono da unidade, mas eu preciso oferecer resultado para o paciente, porque uma coisa sem a outra não vai acontecer. Exatamente. Eu achei fantástica aquela colocação que tu colocou, de quanto é importante o monitoramento e a manutenção dos pacientes, porque, no caso de hérnia, é fácil estar na recidiva, voltar a ter o problema. Então, isso daqui é visão, realmente, de como auxiliar e manter um paciente saudável, uma prevenção fantástica, prevenir, mais fácil que tratar. Então, ali vem aquela dica aqui, no comercial é muito famoso, o melhor cliente é o cliente que tu já tem. Então, isso daqui vale a pena sempre manter esta crença de quanto é importante manter o contato com o cliente que vocês já trataram, porque, provavelmente, no futuro, eles precisam de uma manutenção, de um trabalho, e satisfeitos, mantendo familiaridade, mantendo contato com eles, eles vão gerar indicação. boca a boca é sempre a melhor divulgação do trabalho que tem. Bom, então, André, tu aqui colocou um monte de dicas também como gestor, e, além disso, das dicas que tu colocou aqui, tu está fazendo também uma coisa muito, muito importante, na minha opinião, que é ajudar os fisioterapeutas a ficar um bom gestor do próprio negócio. Infelizmente, as universidades não dão este tipo de capacitação, logicamente, elas precisam estar concentradas em capacitar bem tecnicamente, né, o fisioterapeuta, mas, depois, a realidade do mundo é também uma outra, né? O negócio precisa ser gerido, e gerir um negócio não é uma coisa tão simples, tá? Então, hoje, tu está dando um contributo importante, né, para a comunidade fisioterápica de fisioterapeutas brasileiros. Conta um pouquinho deste contributo, André. E essa dor, Cristian, não é nem só do fisioterapeuta, é do profissional da saúde, né? Que eu falo assim, toda clínica é uma empresa, cujo dono não é um empresário, né? Porque ele aprendeu fisioterapia, aprendeu medicina, aprendeu nutrição, aprendeu psicologia, e foi capacitado para executar este tratamento. E, a partir do momento que ele monta uma clínica, ele passa a ser empresário. Mas ele é um empresário que não tem a qualificação para ser empresário. Mas ele acha que, por ser fisioterapeuta, ele está capacitado a ter uma clínica de fisioterapia. E aí passa por diversas dificuldades, justamente pela falta de gestão, né? Então, a falta de gestão financeira, mistura o dinheiro da clínica com o dinheiro dele, faz uma confusão financeira, não sabe ao certo quanto ganha, quanto gasta, quanto sobra, e sem isso ele não tem crescimento financeiro. Não tem gestão do negócio, por exemplo, não sabe contratar. Ele pega uma secretária que foi indicação de um paciente, ou porque é uma parente dele que está precisando de uma ajuda, que perdeu o emprego, enfim, ele tem vários motivos por ter contratado aquela secretária, mas não o motivo correto por se... E contratei ela porque ela é a melhor pessoa, a mais qualificada para estar no meu negócio. Muitos não contratam secretária porque não podem ter essa despesa. Não, André, eu não tenho secretária porque eu não tenho condição de pagar uma secretária. Então, criam modelos de negócios frágeis, que não escalam, que não crescem, que são muito limitados, chegam no teto de crescimento muito rápido. E isso tudo é falta de um conhecimento que eles não aprenderam. Então, assim, não aprenderam, faz errado mesmo porque não aprendeu. E aí, ao longo desses 25 anos de carreira, vendo essa dificuldade que eu mesmo tive e o quanto eu cresci depois que eu aprendi sobre gestão, sobre finanças, sobre marketing, como atrair cliente, como manter o cliente, como fazer aumentar o ticket médio do cliente, enquanto está todo mundo brigando para baixar o preço durante a pandemia, nós estamos subindo o nosso preço e como é que a gente consegue? São estratégias de valor, de percepção do tratamento, enfim. E tudo isso que me ajudou a ser o que eu sou hoje, nós montamos um treinamento que se chama Método FFS, esse treinamento é para profissionais da saúde de maneira geral, onde lá vocês vão aprender aquilo que a faculdade não ensinou, que é gestão, marketing, finanças e mentalidade que o profissional da saúde precisa ter para estruturar um negócio. E esse negócio não necessariamente pode ser uma clínica. Muitas pessoas falam, André, eu não tenho clínica, eu tenho consultório. Não tem problema. Clínica, consultório. André, eu trabalho em uma clínica de uma outra pessoa. Você é empresária da sua própria imagem, você é empresária do seu próprio nome, você é um empresário, só que você não tem uma clínica, você tem a sua imagem a zelar. Então, é como se você tivesse realmente uma clínica. Então, os profissionais da saúde, quando aprendem o que é gestão, o que é marketing, o que é finanças, conseguem entender os seus erros, corrigir. E uma linguagem fácil, a gente não vai falar linguagem difícil, essas linguagens que os economistas usam, que os administradores usam, não é uma linguagem mesmo nossa da área da saúde, quando eles aprendem isso, a gente nota, assim, olha, um crescimento muito grande dali para frente na carreira deles, enfim, no negócio deles. Então, assim, é um curso que eu tenho uma satisfação enorme em dar, porque a ajuda que eu presto para esses profissionais, ensinando para eles esse conhecimento que eles não tinham, e ver o quanto eles conseguem melhorar depois, é um esforço altamente recompensado pelo resultado que eles trazem para a gente. É muito bacana mesmo. Sim. Eu tive feedback de clientes nossos que participaram de algumas das imersões da FFS, o feedback foi sempre extraordinário, tá? Então, eu recomendo vocês conhecer melhor o método FFS que o André tem, né? Vocês podem procurar tanto no Instagram, mas tem também no Google, FFS é o nome do método, tá? Vale muito a pena se você está em dificuldade neste momento de pandemia, aprender a gerir melhor o seu negócio. Olha só a estratégia que o André aproveitou, tá? Para ter o crescimento, né? Aumentou 10 clínicas na franquia do ano passado, aumentaram o ticket médio, né? Aumentou uma série de situações um momento dramático que estamos passando na economia, mas isto deu um resultado fantástico, né? Por quê? Porque é um bom gestor, ele tem uma visão de gestão muito, muito boa, tá? E aí, deixa eu te comentar uma coisa, André. Não sei se eu sabia, mas tu é um fisioterapeuta 4.0. O que é um fisioterapeuta 4.0? Bom, um fisioterapeuta 4.0 é um fisioterapeuta que aproveita dos meios digitais tecnologia para trabalhar. Ou seja, ele utiliza tecnologia tanto dentro do trabalho quanto na gestão, quanto no marketing. Em geral, ele aproveita da tecnologia e dos meios digitais, principalmente, o 4.0 é envolvido com a questão de digital, né? E com isso, ele alavanca o trabalho dele, otimiza o trabalho dele, otimiza os processos dele com alguns benefícios. Dados, dados como tu, né, aqui, proporcionou bastante, né? Tu já tem todos os dados das tuas clínicas, os resultados que tu tá tendo com os pacientes. Monitoramento de dados, que é um dos pontos cruciais para a tomada de decisão para ajustar e otimizar os processos, tá? E, além disso, também tecnologia para trabalhar mesmo com o paciente e conseguir realizar tarefas que, sem tecnologia, seria um pouco mais complicado. Então, tu é um verdadeiro profissional, tá? De fisioterapia 4.0. E o resultado que tu tá tendo é com esta visão de como aproveitar, né, da tecnologia, né, mesmo que, de qualquer forma, né, a clínica sempre é a linha guia, né, tem que ter uma boa visão clínica. Então, sobre este assunto, tá, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa bem importante, mas, antes disso, tem uma pergunta que da Roberta, da Roberta Feijo, André, o que você acha que impacta no seu mindset para esse crescimento? Então, por isso que lá no FFS a gente ensina gestão, arte, finanças e mentalidade. Porque, assim, a mentalidade é o pilar mais importante para os outros três pilares acontecerem, né? Porque a sua mente governa as suas atitudes. Se quando o mercado entra em crise e as coisas fecham, como na pandemia, por exemplo, você fica com medo, tudo que você vai tomar de decisão dali para frente é baseado no medo. Ou seja, é de se recolher, de se resguardar, de se cuidar. Quando você vê que tudo fechou e você fala quero achar uma oportunidade, vai atrás da oportunidade, você começa a olhar as oportunidades que o mercado está dando para você. Então, tudo parte da sua mente, tudo parte da sua cabeça. O que as pessoas têm que entender, Christian? As pessoas acham, os profissionais da saúde acham que as pessoas ficaram sem dinheiro na pandemia, porque perderam o emprego, porque fecharam, porque o shopping fechou e tudo mais. Dinheiro não é uma coisa que evapora. O dinheiro circulante no país é sempre o mesmo. se uma parcela da população ficou sem dinheiro, é porque esse dinheiro foi transferido para uma outra parcela, porque o dinheiro não evapora. Então, o bom empresário olha para onde o dinheiro está andando e vai naquela direção para poder explorar aquele público que é o público final dele. Então, se esse público aqui nesse momento ficou prejudicado financeiramente, esse dinheiro migrou para onde? Ah, migrou para cá? Ah, então aqui eu vou explorar. Então, a gente explorava, por exemplo, pessoas que pegaram empréstimo no BNDES a um juros muito barato, pegaram empréstimo sem precisar do dinheiro, isso aconteceu demais, só porque o juro estava baixo, a pessoa pegava. Então, teve muitas pessoas que estavam com dinheiro em caixa, muito dinheiro em caixa e não sabiam o que investir. Nós apresentamos para eles uma proposta de franquia que tem um retorno rápido, que tem uma boa lucratividade e a pessoa tinha o dinheiro para investir, então os investidores vieram para a nossa rede. Então, você olhar para onde o dinheiro está andando e perseguir isso e isso é mindset. Então, você tem que ajustar sua mente primeiro porque a partir do que você pensa vem as suas atitudes. Se você está com medo agora porque fechou de novo, esquece, você não vai crescer. Você tem que programar a sua mente assim, tá, fechou tudo de novo, vamos estudar o mercado na minha cidade, vamos ver o que está acontecendo, eu quero ver as oportunidades e eu vou para cima das oportunidades. As suas atitudes vão ser totalmente diferentes da atitude daquela pessoa que está no medo. Então, o mindset é o que governa tudo. Se a gente não trabalhar a mente primeiro, todo o resto fica teórico e não vai funcionar. Fantástico, fantástico. Eu concordo plenamente contigo. Nós também, o ano passado, tivemos que fazer um joguinho assim, tentar ver um pouquinho onde ir e, graças a Deus, conseguimos direcionar bem até ter um resultado razoavelmente bom no 2020. Agora, tem uma outra pergunta aqui da doutora Conceição Campos. Conceição, bom dia. Ela coloca assim, gostaria que o doutor comentasse sobre a avaliação no atendimento à distância. Tá. Beijo, Conceição. Conceição fez a nossa imersão lá, profissional, fantástico aí. Então, assim, a gente tem que ver o que o nosso conselho diz pra gente, tá. Então, por exemplo, na fisioterapia especificamente, o ano passado, durante a pandemia, o nosso conselho permitiu que a gente se comunicasse com o nosso paciente de maneira remota e adaptar o nosso tratamento, se fosse possível, pra maneira online, tá. Então, isso foi permitido até como uma maneira de você dar uma assistência melhor pro teu paciente. Então, surgiram os pilates online, enfim, as pessoas foram lá modificar o seu modelo e começaram a atender esses pacientes de maneira online. Ok. Mas, o conselho já retirou essa liberdade que ele deu pra gente. Hoje, já não é mais possível o atendimento remoto, online, para os pacientes de fisioterapia. Então, a medicina liberou também alguns atendimentos remotos que provavelmente permaneceram. A psicologia liberou também atendimento remoto, a nutrição liberou, só que no caso específico da fisioterapia, até onde eu sei, ela já retirou essa liberdade que ele nos deu. Então, os fisioterapeutas que continuam atendendo de maneira remota já estão infringindo o código de ética da fisioterapia. Então, você tem que ficar ligado assim, o seu conselho é quem rege a sua profissão, é quem determina tudo o que você pode e o que você não pode fazer. Tem dúvida se pode ou não fazer algo, consulta o seu conselho. Se ele está permitindo fazer, crie um modelo, crie uma estratégia para gerar para esse paciente uma boa experiência no atendimento remoto. Mas fique ligado, porque às vezes, como no caso da fisioterapia, se você ainda está fazendo isso, já está infringindo o código de ética. Então, você já está fazendo alguma coisa que você possa sofrer sanções, enfim. Então, habituem-se a consultar frequentemente o site do seu conselho, porque lá tem as informações de tudo aquilo que você pode e você não pode fazer. Normalmente, as pessoas na fisioterapia, principalmente, não têm muito esse hábito. isso é um hábito importante. Lá estão as nossas conquistas, lá estão os nossos direitos e os nossos deveres. Ótimo. Ela colocou está liberado para a medicina. Ah, ok. Sim, porque a concessão trabalha também alguns outros aspectos, não somente a parte de reabilitação. Também acho outros envolvimentos, até a genética, ela está fazendo uma coisa interessante, bacana, está na medicina para alguns atendimentos. Eu mesmo, faço consultas com os meus médicos online, hoje em dia acho até bom, vantajoso, para pegar uma prescrição de um remédio ou de um raio-x, alguma coisa assim. Ok. Bom, agora, André, estava até antecipando a questão da fisioterapia 4.0, tá? Então, o que é fisioterapia 4.0? Antecipamos já antes, ou seja, é a digitalização dos procedimentos, dos atendimentos fisioterápicos, tá? André faz isso já há bastante tempo, tá? E aí, eu quero passar um convite para vocês que estão participando desta live aqui, tá? Eu vou lançar primeiro aqui no nosso YouTube esta parte, e aqui agora vou virar a minha câmera falando justamente disso. Então, no nosso Instagram de Quimitec Biomecânica, vocês vão ter o link da bio, certo? Clicando ali, depois vai abrir uma nova janela, uma janela onde vocês vão ter um belo botão que é participe da semana da fisioterapia 4.0. A semana da fisioterapia 4.0, vocês podem se inscrever aqui neste formulário que vai ser aberto, tá? Depois que vocês clicarem neste link. Quanto ela acontece? Acontece nos dias 22 a 26 de março, tá? Então, nesta semana aqui, nós vamos proporcionar uma série de aulas online gratuitas onde vamos falar de fisioterapia 4.0 e esta nova possibilidade que o mercado está tendo, esta nova era que está entrando na fisioterapia, que sem dúvida vai acelerar dramaticamente nos próximos anos com a entrada da internet das coisas, com a entrada da inteligência artificial, com uma série de novos recursos que irão acelerar este procedimento de digitalizar o trabalho do fisioterapeuta onde possível, porque, logicamente, muitas coisas ainda, graças a Deus, são na mão do fisioterapeuta mesmo, tá? Ok. Bom, pessoal, este era o convite de hoje que eu tinha para fazer para vocês, eu tomei uma meia-hora do importantíssimo tempo do doutor André Pegas que compartilhou conosco aqui uma chuva de informações e de dicas muito valiosas, tá? Eu agradeço todo mundo pela participação, principalmente o André para ter compartilhado conosco esta possibilidade, além da semana da fisioterapia 4.0 que eu apresentei para vocês, recomendo conhecer também o método FFS para melhorar a gestão da sua atividade como profissional da área da saúde, tá? Então, obrigado André, foi um grande prazer ter você aqui conosco mais uma vez. É isso, eu que agradeço aí o convite, quem quiser me seguir no Instagram lá, doutor André Pegas, tem bastante conteúdo para vocês da saúde lá, sobre gestão, finanças, marketing, bastante coisa, bastante coisa mesmo gratuita, e estamos juntos aí, Christian, até a próxima e pode contar sempre com a gente aí, tá bom? Fantástico André, muito, muito obrigado, grande abraço e um bom dia para todos vocês, bom trabalho, amanhã 7h57, mais uma live com um convidado especial, vai ser o doutor Fábio Rebelado, não perca na live de amanhã, vai ser o Rodrigo junto ao Fábio Rebelado. Um grande abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.